Olá, esta mensagem é mesmo para si. Para si, nosso finalista, que termina agora pelo menos uma parte do seu percurso académico connosco. Para si, que certamente vive neste momento uma grande alegria, alegria que é partilhada pelos pais, pela família, pelos amigos. Alegria pela concretização de um processo que foi certamente mais difícil que em tempos anteriores, pelo contexto absolutamente extraordinário que temos vivido. Alegria que lhe quero dizer que é partilhada também por mim, enquanto reitora da Universidade Europeia. Gostaria muito de lhe dar os parabéns presencialmente numa festa que todos gostaríamos de participar, mas este contexto de facto não nos permite. Por isso, deixo-lhe esta mensagem, uma mensagem que pretende consolidar a nossa presença na sua vida. Dizer-lhe que a Universidade Europeia continuará por aqui, não nos esqueceremos de si, esperamos que não se esqueça de nós. Nestes desafios que vai agarrar num futuro muito próximo, em termos profissionais e pessoais, queremos crer que terá neste momento todos os instrumentos para ser certamente muito bem sucedido. Quero dar-lhe mais uma vez os parabéns, desejar-lhe as maiores felicidades e deixar-lhe um até breve. Legenda Adriana Zanotto